E estão na carceragem da DIG de Rio Preto os dois homens suspeitos de roubar e torturar um homem de 57 anos em Potirendaba. Eles foram presos ontem. De acordo com os policiais, os dois criminosos estavam escondidos em um dos imóveis abandonados. Depois de cinco dias de investigações, os policiais decidiram vasculhar a área, que é também frequentada por usuários de drogas. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. Eles foram levados para a delegacia, onde prestaram depoimento. O delegado que cuida do caso pediu a prisão temporária dos criminosos, que pode ser convertida para preventiva. Os dois são suspeitos de ter roubado a carteira de um homem de 57 anos na semana passada em Potirendaba. Durante a ação, os ladrões filmaram com o celular parte da tortura. A dupla vai responder por roubo qualificado com pena de 4 a 10 anos de reclusão.